A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, eu não lembro de nada disso. Estás a pesar? Comprámos aquele botão de pipocas e tu entornaste-se em cima de uma senhora. Eu? Sim. Fomos à sessão da noite e a sala estava mais ou menos vazia. Epá, eu não sei o nome dele. Olha, mas já falas baixo. Está bem? Eu discuto. Aqui não é nenhuma tasca e eu estou a ficar um bocadinho alterada com esses teus pensamentos, sei lá... Lachios. É pá, alterado e eu estou muito bem. Calma. Achas que eu estou bem? Mas o quê? Vocês não estão bem também? Vocês estão com esses problemas? E isso dá-te o direito? Diz com ela para a cama?